assim que morre da gente, vai te dar uma morrida e tá velhão, quantos anos você acha que já tem? acho que uns, tem uns sete anos já sete anos? você acha que tem uns sete anos? não Billy, não é Billy? não é Billy gente, os filhotinhos nós vamos ao reencontro dos nossos filhotinhos eles percebem que a gente tá aqui, tá chorando já toma, Toy eles percebem que é papai, papai chegou papai chegou chegou, chegou olha gente, que carinho carinho papai chegou, meu Deus do céu papai chegou papai chegou papai chegou olha o caminho vai pra mim, gente o Roy eu não quis que carinho você estava bagunçando muito o que você estava fazendo? estava obedecendo a vovó? estava obedecendo a vovô? estava? é, meu filho ô, gatinha gente eu fiquei sabendo que você é riqueza que você tá grávida riqueza tá grávida? tá grávida a riqueza a riqueza vai grávida gente quem você é o pai? o Todd ou o Rex? não é o Rex não é o nome dele? faísque que sabe aí? é o Todd é o Todd eu falei o Todd olha olha a Lara mas que tá um beijinho olha que bonitinho meu filho olha que bonitinho meu filho olha me lamento olha olha minha boca da minha boca que fogo que fogo gente olha olha que ciúme olha que ciúme olha ai eu ciúme gente não vamos lá vambora pra casa vambora neném vambora todo mundo pra casa vambora você já passeou muito ficou 10 dias antes do papai agora é hora de vambora vambora pra casa pronto vambora 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 ai socorro ai você está morto né ai 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 você está morto é meu filho é meu filho é meu filho ficou 10 dias longe de papai mas minha linha ficou tão tão querendo papai não morri ai rapaz, essa barriga tá aqui uns dois meses dois, três meses não é, meu irmão ela cresceu ai, tá morrendo papai ela tá grávida, gente de novo que a boca nasce tá grávida vambora pra casa vambora pra casa vambora para a riqueza para a riqueza, para a riqueza é, meu filho oh, gente dez tias sem o papai né, meu filho, dez tias sem o papai calma, gente dez tias sem o papai oh, meu Deus, dez tias dez tias vou dar com essa aí, então chegou em casa, meu filho tava na casa da vovó né, meu filho gente, estamos chegando nós vamos filmar a reação dos pets eles estão ali, ó acho que cavou a fanda não tinha mais não eles estão ali, ó vamos ver a reação dos pets a gente vai começar uns episódios da novelinha e nós estamos dez dias longe dos pets nós vamos lá buscar eles, né, pai? sim vamos lá, encontrar com os pets com a riqueza pode e a laranja laranja vamos